A Polícia Militar Rodoviária está realizando em todo o Estado a Operação Rebite 2024. Estaremos nos principais pontos das nossas rodovias, focando principalmente abordagens a caminhões com o intuito de reprimir tanto o uso quanto o comércio ilegal de rebite, quanto também conscientizar os condutores dos riscos e efeitos da droga. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas. Polícia Militar Rodoviária, os anjos da guarda dos caminhos de Minas.